Aí ó, 40 garrotas de luxo aí ó Tem no rio Neloro Pintada no meio Gardebunda é herdada 40 40 de luxo aí ó Os 40 garrotas, essa é a garrota holandesa Os troços de luxo Tem garrota Anglos no meio Neloro Pintada Outra garrota Anglos, garrota Senefal Gardebunda é herdada Outra bezerrinha Neloro Pintada Um gado aí diferente mesmo Tem que contar faz uns 3 lotes aí de garrota Um lote de garrota holandesa Um lote de garrotinhas Senefal Só tem umas 4 bezerras menores no meio do gado 40 aí ó 40 garrotas de luxo aí ó 40 Os 40 garrotas boas da gouta As garrotas Neloro Pintada No rio holandesa aí como é boa Essas garrotas Neloro Pintada aí ó Ô gado bom Garrota Senefal Outra garrota Senefal boa Gado bom da gota Gado bom da gota Gado bom da gota E aí Obrigado.